E o que é o espírito? O espírito é o ser que existe, que vive e sente. É no espírito que reside a vontade e a consciência individuais, que jamais são destruídas. Você é um espírito. Todos vocês, humanos, são espíritos, só que ligados a um corpo material durante alguns períodos que chamaremos de encarnações. Vocês julgam que são seu corpo físico, entretanto, este é apenas o revestimento de que precisam para poder atuar no mundo material. Vamos ver se entendi bem. Então quer dizer que o espírito, ou seja, nós, pode existir de forma independente do corpo? Sim. E isso é o que acontece depois da morte. O espírito se separa completamente do corpo físico e continua a existir, vivendo. E o espírito não pode morrer? Não. O espírito é imortal. Pode evoluir, melhorar ou parar na evolução, mas jamais ser destruído. Sim, mas que provas temos de que exista a vida depois da morte do corpo? Porque, que eu saiba, ninguém voltou para contar. Perdão por lhe corrigir. Mas essa afirmação não está totalmente correta. Existem milhares de testemunhos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e que foram reanimadas. Muitas delas recordam-se de ter vivido certas experiências bastante fortes e reais para elas durante esse período em que estiveram fisicamente mortas. E essas vivências que contam não podem ser produto de uma alucinação em virtude do estado crítico em que se encontravam? Ora, então deve ser uma alucinação coletiva em que todos combinaram alucinar o mesmo. Porque todas essas pessoas contam a mesma história. Bom, eu às vezes me pergunto se a minha própria existência não pode ser uma ilusão? Para se sofrer de ilusões é preciso existir. Há uma máxima de um pensador do seu mundo que diz, Eu acrescentaria, sinto, logo existo. Você pode duvidar da existência dos outros porque não é uma experiência própria. Mas daquilo que você mesmo experimenta, não pode duvidar. Pois a existência própria é vivida e experimentada por si mesmo. Aquele que viveu e sentiu essa experiência, não restam dúvidas de que foi real. E qual é essa tal história comum que contam? A separação do corpo físico e a visão do próprio corpo do exterior. A sensação de viajar através de um túnel escuro, no final da qual se deparam com uma luz intensa. O encontro com familiares ou amigos anteriormente falecidos. Um diálogo com o ser luminoso. A visão retrospectiva da própria vida. Até experimentar o retorno ao corpo. Acompanhada de uma posterior mudança de valores e de um novo entendimento do fenômeno da morte. São pessoas que perdem o medo de morrer. Porque já verificaram que a vida continua e que o que vem depois é muito melhor do que aquilo que deixam. Bom, creio que são impressões que não deixam de ser subjetivas. Analisados isoladamente e de forma superficial, é muito fácil desacreditar esses testemunhos. Porém, quando um fenômeno se repete, com características tão notavelmente parecidas, independentemente do país, da cultura e das crenças prévias, tanto em adultos como em crianças, creio que, pelo menos, convém fazer um estudo sério sobre isso. Existem investigadores muito sérios e reconhecidos em seu mundo que se dedicaram a estudar criteriosamente as experiências de quase-morte e a recolher os testemunhos dessas pessoas. Foi como o psiquiatra e filósofo norte-americano Raymond Moody, ou o médico-pediatra e investigador em neurologia Melvin Morse, que trabalhou com crianças que tiveram esse tipo de experiência, entre muitos outros. Aconselho que leia seus livros Vida Depois da Vida e Mais Perto da Luz. Ainda assim, parece algo pouco consistente, quase acidental, para utilizar como prova da existência de vida depois da morte. Proporcionalmente, existem poucos casos de morte clínica e reanimação em relação aos que morrem e não retornam. Existem muito mais testemunhos, precisamente de pessoas moribundas que estão em processo de separação definitiva do corpo, o que você chama de morte, e que durante esse processo, muitas delas afirmam ver e conversar com seus entes queridos já falecidos ou com outros seres luminosos que as preparam para a transição para o outro lado. Em quase todas as famílias, alguém recorda um testemunho com estas características ocorrido com algum familiar já falecido. Porém, normalmente, julga-se que esteja tendo alucinações. Novamente, parece acontecer que, quando se aproxima a morte, todo mundo concorda em alucinar a mesma coisa em todas as partes do mundo. Também tem havido muitos estudiosos, como a prestigiada psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicaram a estudar a sério esse tema. Contudo, todos estes são casos de pessoas que, ainda que tenham estado próximas da morte, estão fisicamente vivas. Também existem os testemunhos de pessoas que contataram com entes não encarnados, mais frequentemente com entes queridos, falecidos recentemente, que se despedem deles em sonhos muito vívidos ou em aparições junto do leito. Este também é um caso bastante frequente, apesar de menos estudado pelos investigadores. Ainda assim, acredito que deveria haver provas mais sólidas, não limitadas apenas ao curto intervalo entre a vida e a morte. Existem médiuns, pessoas sensíveis, que têm um contato mais frequente e constante com o mundo espiritual. Isso parece ainda mais difícil de acreditar. Não acredite nisso a priori, mas estude. Analise as mensagens recebidas, porque pela qualidade da mensagem, conhecerá o autor. E como podemos saber se não estamos perante uma fraude? Isto é, que o presumível médium não finge interpretar um defunto quando não passa dele mesmo? A fraude é sempre possível, mas assim como algumas pessoas falsificam dinheiro, não quer dizer que todo o dinheiro que anda em circulação seja falso. Também porque algumas pessoas fingem ser médiuns, não quer dizer que todos os médiuns sejam impostores ou oportunistas. A melhor garantia contra a fraude é que o médium seja uma pessoa honesta na sua vida cotidiana e não utilize as suas faculdades em benefício próprio. Há muito mais pessoas com algum tipo de mediunidade inata do que você pensa, e esta manifesta-se logo na infância. Porém, devido à oposição e incompreensão que geralmente recebem de quem as rodeia, tendem a reprimi-la. E os poucos que conseguem desenvolvê-la convenientemente e empregá-la para o bem comum fazem discretamente, para não serem objeto de zombaria e descrédito que os prejudiquem na sua vida cotidiana. E por que umas pessoas são médiuns e outras não? De que isso depende? Bom, depende do programa evolutivo de cada espírito. É uma circunstância, a de ser médium, que se conhece e se escolhe antes de encarnar. E quando utilizada corretamente, ajuda o possuidor dessa faculdade a avançar mais rapidamente na sua evolução, através da ajuda que presta a outras pessoas. Está muito relacionado com os atos que o espírito realizou em outras vidas. Quer dizer então que o espírito existe antes de nascer e que já viveu outras vidas? É claro que sim. E na atual vida física, as circunstâncias e provas que o espírito encontra estão diretamente relacionadas com as decisões que tomou em outras vidas físicas passadas e no período de vida entre encarnações não ligado a um corpo físico. E que provas temos de que existam vidas anteriores? Quero dizer, de que exista vida antes do nascimento? Existem os testemunhos de pessoas que têm recordações de vidas passadas, que podem ser espontâneos, sobretudo em crianças, ou induzidos através da hipnose regressiva. Há bastante bibliografia a esse respeito. Quanto a recordações de crianças, recomendo que leia o trabalho de Ian Stevenson, um médico psiquiatra canadense que se dedica ao estudo dos presumidos casos de reencarnação naquelas crianças pequenas que se recordam de uma vida anterior. Atualmente, já foram estudados mais de 2.500 casos de possível reencarnação em todo o mundo. Publicou mais de 20 livros e diversos artigos em revistas especializadas de psicologia e psiquiatria. Recomendo o seu livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. E não pode isso tudo ser fruto da imaginação? Olha, admitindo que haja casos que possam ser fruto da imaginação, ou de alguma alteração psíquica, ou de qualquer outra razão, existem muitos outros em que as pessoas recordam detalhes muito concretos da vida passada anterior e que foram historicamente comprovados. Recordam com muito detalhe lugares, acontecimentos, muitos deles vividos em países nos quais a pessoa nunca esteve na sua vida atual. Nomes. Os casos que mais prendem atenção são os que acontecem com crianças novas, que podem, inclusive, falar espontaneamente uma língua a que jamais estiveram expostas na vida atual, tratando-se da recordação da língua que falaram na vida anterior. Acontece com crianças entre os 2 e 4 anos de idade, que começam a contar aos seus pais ou irmãos de uma vida que tiveram em outro lugar e em outro tempo. A criança sente uma atração muito forte em relação aos fatos dessa vida e, com frequência, insiste aos seus pais para que a deixem retornar à família em que afirma ter vivido anteriormente. Bem, as crianças têm muita imaginação. É complicado dar credibilidade a esses testemunhos. Ora, então deve-se tratar de uma imaginação prodigiosa quando o que imaginam se demonstra a corresponder à verdade. Por outro lado, há muitos casos de pessoas adultas que se recordam de vidas anteriores, quando se submetem a regressões sob hipnose. E não pode acontecer que essa vida supostamente recordada seja fruto da imaginação, sugerida pela própria hipnose? Repito o que já disse. Admitindo que haja casos que possam ser fruto da imaginação ou provocados por qualquer outra razão, existem muitos outros em que as pessoas recordam detalhes muito concretos da vida passada anterior e que foram devidamente comprovados. Também merece atenção o fato de muitas pessoas, contrariando as suas crenças religiosas, que não admitem a existência da reencarnação, quando se submetem à hipnose regressiva, recordem acontecimentos de vidas anteriores. Mas tudo isso requer um estudo sério e exaustivo para que se possa separar o que pode não passar de sugestão do que é uma possível recordação de outra vida. Existem muitos estudiosos sérios que se dedicaram a explorar a possibilidade da existência de vidas anteriores através das respostas obtidas de pessoas submetidas à hipnose regressiva, como a psicóloga Ellen VanBark, autora do livro Vida Antes da Vida, o psiquiatra Brian Weiss no seu livro Muitos Corpos, Uma Só Alma ou o anteriormente citado Raymond Moody no seu livro Regressões. Todos eles exploraram as respostas às perguntas acerca das suas possíveis vidas antes do nascimento, realizadas sob hipnose a milhares de pessoas, reconheceram uma série de elementos comuns nesta experiência e chegaram a conclusões semelhantes. E quais são essas conclusões? Que a vida física nada mais é que um instante da vida real, que nunca acaba. Que a morte do corpo não é o fim. Mas uma etapa de transição para outra existência menos limitada. Que todos reencontraremos os entes queridos que passaram para o outro lado antes de nós e que também voltaremos a encontrar em encarnações futuras, dizem que realmente existe um plano para cada um de nós, que pressupõe crescimento, tanto em sabedoria como em amor, e que tem de ser alcançado por nosso próprio mérito, com base em experiências, em liberdade, no plano físico. Que as circunstâncias com que nos confrontamos na vida não são fruto do acaso, mas consequência dos atos realizados em vidas anteriores. Que antes de nascer, já conhecemos as provas a que vamos nos sujeitar na vida e que nos preparamos de forma consciente para tentar superá-las com esse. Não entendo como podemos tirar essas conclusões do que se viveu em outras vidas físicas, se nessas vidas temos a mesma consciência que temos nesta. Ou seja, estamos tão inconscientes da existência de vidas passadas como estamos nesta. Porque muitos deles não só recordam detalhes de vidas passadas, como ao mesmo tempo recordam o motivo pelo qual tiveram de passar por certas vidas e provas. Isto é, também se recordam do que lhes aconteceu nos períodos entre vidas físicas, nos quais não estavam encarnados. Há investigadores que se dedicaram a investigar especialmente essas recordações dos períodos entre encarnações, como o psicólogo Michel Newton. O Dr. Newton especializou-se em induzir estados hipnóticos mais profundos, nos quais as pessoas recordam o espaço entre uma vida e outra e as decisões que as conduziram a encarnar precisamente em determinado tempo, em determinada família e sob determinadas circunstâncias. Recomendo os seus livros Viagem das Almas e Destino das Almas. E que tipo de provas ou circunstâncias são essas que teremos de nos sujeitar em cada vida? E por quê? Muitas dessas provas consistem em sentirmos em nós mesmos aquilo que fizemos aos outros, em nos confrontarmos com as consequências das situações que nós próprios provocamos, para que tomemos consciência do sofrimento ou da felicidade que estas ações tiveram sobre os outros. As provas são as mais variadas, mas em geral, são provas que têm como intenção o despreendimento do egoísmo e crescimento no amor. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos? As Leis Espirituais